Vai começar o podcast do Brazilian Times. Bom dia, começa mais um programa de frente com elas e essa é a Rádio Brazilian Times, aonde você está conectado conosco. Todas as quartas-feiras, a partir das 11 da manhã, nós vamos trazer histórias impactantes que vão mudar a sua realidade de pensar, de administrar e de empreender aqui nos Estados Unidos. E hoje eu recebo nos estúdios Fabiana Weston. Weston? Weston. Weston. Ela é uma empresária no ramo da gastronomia. Ela é chefe, ela faz projetos, ela tem vários, 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 como posso dizer, talentos nessa área. E nós vamos saber quem é, de onde vem, do que se alimenta principalmente e saber um pouco da sua história. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Denise. Bom dia, chefe, né? Bom dia, chefe. Bom dia. Eu fico muito feliz sentada ao lado de uma chefe, sabe que eu passo pela cozinha esporadicamente. E eu já quero pedir pra você curtir, compartilhar com os nossos amigos, com os nossos queridos. Nós estamos ao vivo pela Rádio Brazilian Times e você também pode assistir aí ao vivo pelo Facebook. Fabi, já estou íntima. Sim, Fabi. Fabi, por favor. Fabi, você é santista. Sim. Você é de Santos. Nascida e criada em Santos, São Paulo. E você é formada em gastronomia. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua formação inicial. Tá. Eu comecei, por incrível que pareça, na área cosmética. Minha mãe tinha vindo pra cá, já estava aqui. Eu comecei como cabeleireira e instrutora de algumas empresas no Brasil. E aí, sempre gostei de cozinhar. Minha avó tinha buffet, fazia casamento, festa. Então, eu nasci na cozinha. Ali, vendo toda aquela movimentação. Sete anos enrolando docinho. Nossa. Então, eu sempre uni essa parte do cabelo com a comida. E aí, depois de um tempo que eu já estava na área da... Cozinhando e fazendo festa e fazendo marmita e fazendo comida. E tinha a minha empresa de franchising, of course. Aí, eu decidi fazer o curso de gastronomia. Você tinha quantos anos nessa época? Isso fazem... acho que nove anos. Nove anos. Nove, dez anos atrás, é. Mas eu já trabalho nisso tem 20 anos, 23 anos. Mas quando você pensou em realmente se dedicar e se especializar. Isso. Como que foi a Fabiana nessa transição para os Estados Unidos? Muito louco. Vim para os Estados Unidos sair da comodidade, da sua família, daquele espaço acolhedor. Sim. Como foi essa transição? Conta para a gente. Foi punk. Caiu aqui de paraquedas. Como é que foi? É. Foi punk. Na verdade, eu não tinha plano nenhum de vir para cá. Então, algumas coisas aconteceram na minha vida e o plano era ir para a Itália. E eu vim parar aqui, sozinha. Sem família, sem emprego, sem inglês. Sem inglês nenhum. E aí eu ouvi duas frases quando eu cheguei aqui. Eu tinha dois meses de América e eu estava limpando casa. E eu ouvi duas frases e num dia que eu estava limpando um banheiro, eu pensei nessas duas frases. Me falaram que eu não ia aprender inglês porque era muito difícil. As pessoas estavam aqui há 10, 20 anos. Não, você não vai aprender porque é muito difícil. Já limitando o seu... Já limita. Já limita. E esquece essa história de ser chefe aqui porque os americanos não reconhecem o brasileiro. Aí eu limpando o banheiro eu falei, não aceito. Peguei essas duas frases para mim. Estou aqui há três anos. Fiz três anos em agosto, agora já primeiro. Falo fluentemente. E quem for isso para você é brasileiro? Sim. Você transformou essas frases num... Em desafio. Um desafio. Desafio. Ah, eu adoro isso. Sabe por quê? Porque ninguém pode limitar os nossos sonhos. Nem Deus limita os nossos sonhos. A não ser aqueles que vamos fazer mal. Aí ele fala assim, olha, vai por um caminho diferente. O Espírito Santo fala com a gente, né? Eu acredito. Bom, que bacana, bacana. Se sinta à vontade aqui na nossa mesa, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Agora, tá vendo essas luvas aqui? Sim. Agora vai começar o rio. Uhul! Lézgo! Lézgo! Agora, Fabi, que prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo nosso convite. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como foi participar do Masterchef Brasil e como foi essa virada na sua carreira de chef. Foi muito louco. Porque nessa época, eu tinha meu salão de beleza e eu tinha o meu catering. Então, eu fazia várias comidas, várias festas. Eu fazia ceia de Natal, ceia de Ano Novo. E eu tinha o salão. Então, eu ficava com as duas coisas. E um dia, uma cliente amiga minha falou assim, você tem seu queito, você cozinha bem pra caramba. Vai pro Masterchef. Eu falei, você tá louco pro Masterchef? Imagina aí o Masterchef. Não conheço ninguém na Band. Como que eu vou no Masterchef? Aí, ficou aquilo na minha cabeça. Ficou, ficou... Aí, eu tinha até o dia 1º de janeiro pra mandar o vídeo. Porque eles recebem os vídeos e eles começam a peneira, né? Eu gravei o meu vídeo no dia 31 de dezembro, antes da meia-noite, em Balneário Camboriú. Antes de ir pra praia ver os fogos, gravei o vídeo e mandei o vídeo. No dia 16 de janeiro me ligaram. Ó, o seu vídeo foi selecionado. E dali pra frente eu participei de seis etapas, que ninguém fala sobre isso, né? São 10 mil vídeos. Eles selecionam 600. Dos 600, ficam 135. Dos 135, 85. E dos 85, 36 ganham o avental. É o ganho o avental. Uau! Ai, parabéns! E nesses vídeos você tem que fazer uma receita, é isso? Você tem a mesma experiência do Masterchef. A mesma. Só que no background. Uau! Entendeu? E tem o tempo contando e tudo? Tudo. Tudo. E entre 600 pessoas, mil e tantas pessoas... 10 mil vídeos. Você foi peneirando, eu fiquei nos 32 e saí, foi um, dois, três, quatro, no quinto programa. E depois que você saiu do Masterchef, que você teve notoriedade, como é que foi? Daí explodiu, porque aí eu já tinha mudado pra Curitiba e eu resolvi abrir meu restaurante e você sabe como que a gente é, né? A gente não quer ir ver a comida, a gente quer ver a Masterchef. É verdade. Então todo mundo ia, tirava foto, então teve uma repercussão muito legal. Como você se comportava, agora já sendo uma pessoa famosa... Como famosa! Autógrafo! Óbvio! Olha só, tem muitos famosos que não foram achados. Você foi achada, você foi exposta e você teve que ter um jogo de cintura pra equilibrar. Você ali estava trabalhando na sua função e tem que ter emocional, porque a fama, ela existe altos e baixos. Como foi isso? Sabe o que foi mais louco? Foi o dia seguinte, que eu fui no Banco Itaú e o caixa do Banco... Você foi reconhecida. Você estava no Masterchef ontem! Na minha cabeça, eu não assimilei que todo mundo assistia o Masterchef, porque eu mesmo não assistia o Masterchef. E aí fui no Itaú, foi aquele vucu-vucu no Itaú, depois eu fui no mercado, foi aquele vucu-vucu na caixa do mercado e eu falei, gente, estou famosa! Que legal! Antes de passar para o nosso próximo debate, gostaria de pedir para os nossos participantes aqui que estão nos assistindo, curtir e compartilhar. Nós já estamos ao vivo pela live da Rádio Brazilian Times. Você pode acessar o link e fazer também algumas perguntas para a nossa chefe. Nós temos aqui várias perguntas. Se sua pergunta for pertinente, nós vamos parar a nossa e fazer a sua. Não vem perguntar se é casada solteira, que não vai ter na hora essa pergunta. Não, é casada, hein, gente? Super casada. Vamos lá! Então, você disse aí que você ficou famosa lá e você teve lá dois restaurantes, né? Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou lá de abrir tanto o primeiro como o segundo? O primeiro foi mais uma experiência, porque eu tinha mais dois sócios e a gente abriu num bairro super chique em Curitiba e foi muito legal. Mas eu acho que o que representou mais a minha vida foi o segundo, porque eu já tinha uma empresa de franquia há 13 anos com o meu marido e a gente decidiu fazer uma franquia só pra mim. Então, eu fiz a minha franquia, que era de frango frito da Louisiana. Que legal! A pessoa não tinha nem índia para a Louisiana. A gente vai falar sobre isso. Mas eu fiz a franquia. Nem sabia o que tinha lá em Louisiana. Eu comecei a estudar e foi um sucesso. Essa foi um sucesso. Muito legal. E aí, a partir disso, você fez um programa no YouTube, certo? Sim. Começou um programa no YouTube. Foi nessa mesma altura? Foi nessa mesmo momento. Eu comecei o Viajando na Gastronomia, que eu acho que o Júnior no Brasil deve estar me assistindo agora. Ele é produtor e foi super legal. A gente conseguiu gravar três programas. Mas, of course, com o Covid, tudo parou, né? Inclusive o programa. E o Viajando na Gastronomia, você mostrava o quê? Eu já tinha, naquela época, visitado 29 países, porque eu viajava muito, muito. Inclusive pra conhecer comida, porque hoje eu sou sommelier. Mas, pra conhecer comida e vinho. Então, eu viajava muito e eu sempre procurava entender a comida do local. Então, o Viajando na Gastronomia era isso. Era mostrar pras pessoas uma experiência de algum lugar que eu visitei. Que bacana. E hoje a gente tá... A gente pode assistir esses programas ainda no YouTube? Ainda tem. Eu acho que ainda tá lá. Viajando na Gastronomia, gente. Ainda tá lá. Vocês viram que eu tô entre um olhar e outro. Porque eu tô aqui... Eu tenho que explicar, né, gente? Não vai falar... Nossa, que mal-educada. A entrevistada falando e a Denise ali no celular. Porque eu não tô perdendo tempo. 188 grupos e eu tô aqui mandando bala no link do programa. E faça isso você também. É verdade. Você vai estar nos ajudando. Gente, só pra pegar... Desculpa, perdão. Só pra pegar o gancho. Você que tá assistindo a gente, interage com a gente. A gente tá fazendo isso pra vocês. A gente não tá fazendo isso pra inteligência artificial. A gente quer ouvir vocês. Então, curta ou não curta. Compartilhe com seus amigos, com seus inimigos. Não, curta sim, curta, senão não fica brava. Tá bom. Sim, sim, sim. Até batir na mesa é proibido. Curta ou curta. Compartilhe com seus amigos, família, com os inimigos. E eu quero também saber de vocês. Quem é que vocês gostariam de ouvir a história sendo contada aqui? Quem é que vocês gostariam de ver entrevistados aqui? A gente vai trazer essa pessoa. A gente quer saber. Você é uma pessoa que tem uma história de superação? Você tem uma história de inspiração? Você tem uma história de virada que você hoje pode dizer pras pessoas? E você pode inspirar as pessoas? Porque as pessoas hoje precisam de fé. A gente sempre precisou de fé. E a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem através desses testemunhos. Então, esse é o nosso propósito. A gente quer trazer aqui inspiração pra virar uma chave na sua cabeça e mudar a sua vida. Às vezes as coisas mudam com uma ideia, com uma frase, com um exemplo, com um testemunho. A gente vai falar aqui de coisas que você vai olhar e vai dizer, ó, meu Deus, se ela conseguir, eu também posso conseguir. Se ele conseguir, eu também posso conseguir, né? Então, fala com a gente o que vocês querem, tá bom? Dê o feedback, porque é muito importante pra gente. Beleza? Eu quero acrescentar aqui o que ela disse aqui no começo. Ela chegou aqui, quantos anos você tem de América? Três. Três anos. Ela já está aqui também trabalhando a todo vapor. E ela teve duas palavras que poderia ter deixado ela travada. e ela usou isso em favor dela. Não, eu vou falar o inglês e eu vou conseguir. Então, se ela conseguir, você consegue. Com certeza. Não tem essa questão de é difícil. Tudo que você se dedicar, você vai conseguir. É só dedicação e você tem ali um resultado. Então, bora fazer acontecer. Vamos ouvir aqui mais um pouquinho aqui da nossa convidada. Maravilhosa. Maravilhosa. Você disse que foi em 30 países. Hoje é 30. Tem gente que nunca saiu do estado, né? Foi em 30 países. Como foi a visitar 30... Como essas viagens influenciaram a sua identidade como profissional? Nossa. Ali, porque você conheceu culinárias de 30 lugares diferentes. Sim. Você vê, numa cidadezinha pequena do interior, a gente tem a Maria que é boa no bolo de fubá, o João que faz o espetinho com tempero diferenciado. E assim, a gente conhece vários tipos de história. Como que a culinária desses lugares onde você foi, influenciaram aí no seu paladar e na estética profissional. Com certeza. De mostrar um olhar diferente diante dos seus clientes ali, do restaurante onde você está dando assessoria. Enfim, conta pra gente. Você sabe que, no final das contas, aqui, essa visitada nesses países, eu penso que foi fundamental, muito mais do que o próprio curso de gastronomia. Porque eu pude vivenciar. Vivencia, né? Eu fiz uma ceia de Natal na Itália com um chefe italiano. Inclusive, tive que aprender a falar italiano. Nossa. E eu pude vivenciar isso, porque os meus avós nasceram na Itália. Então, eu pude puxar essas raízes em Portugal também. Eu fiquei muito tempo em Portugal. Mas, assim, eu visitei. Eu fui pra Turquia, eu fui pra Budapeste, eu fui pra Viena. Eu fui pra vários lugares. Mas o fato de ver a comida, não só... Inclusive, a comida de rua. Porque a comida de rua é muito mais nativa e mais saborosa. Então, assim, na China, a comida de rua... Tudo que é... Onde que eu fui? Em Praga, em Praga, a comida de rua é maravilhosa. Tudo uma experiência. Maravilhosa. Então, assim, cada vez que eu comia, eu tinha um... Sabe? Um suspirar diferente, né? Você ia com um caderninho pra vir, assim? À noite, no hotel ou no Airbnb, eu notava tudo. Eu tenho um caderno, eu não trouxe. Eu tinha um caderno com um monte de receita. Um monte de receita. Um monte. E, lógico, eu sempre parava nos mercadinhos pequenininhos pra ver os vinhos, né? Lógico. E os temperos? Tempero. A minha mala... Quando eu voltei da Itália, eu tinha duas malas com acesso de bagagem, lógico. As minhas malas eram queijo, azeite, trufa, macarrão, chocolate... Mala de chef. Ai, olha só. O cara abriu na latã, ele olhou e eu falei, eu sou o chef. Ele falou assim, pode fechar, dona. Pode ir, pode ir, vai embora. Não perdi a ela. Olha só, muito bom dia e obrigada pela participação da Vânia. Ela é uma das sócias proprietárias da Urbanos. Ela nos assiste de Chelmsford. E a Vânia Veri... Vanessa Veríssimo, querida. Uma das nossas próximas entrevistadas. Obrigada aí pela participação de vocês. Vamos seguir. Gente, olha aqui. Não está no script, mas olha o colar dela. Olha o que jeito que não tem como. Não leva é tudo, né? Posso usar uma propaganda? Não, vai ser. Posso usar uma propaganda? Não, um brinco. Isso aqui é da minha prima. Ela tem uma empresa no Brasil que se chama Art em Joias. Eu falei para ela, tem que mandar para cá. Para quem é onde você acha? Que coisa linda. Que coisa linda. Eu tenho uma pulseira, igual da Pandora, com a cozinha inteira que ela fez para mim. É ali o Alex. Incrível. Não tem jeito. Gente, uma coisa ainda no gancho das suas viagens. Eu fiquei curiosa. Teve algum país, algum lugar que foi o especial do especial? Algo que ficou sobressaindo na sua cabeça depois, até hoje? A Itália, gente. Eu sou half-Brasil, half-Itália. Eu também. Eu sou bonzão. Bom, concordo. Itália. A Itália, para mim, é a melhor gastronomia do mundo. Do mundo. Na minha concepção de chefe. É a melhor do mundo. Interessante. Muito interessante. Por falar de coisa interessante. Gente, as meninas, quando eu me viro para essa câmera, já todo mundo começa a rir. Porque, geralmente, eu quero continuar aqui, né? Forever. Né, gente? Você que está aí ouvindo a gente, que está assistindo a gente, você está conectado nas ondas da Brazilian Times. E esse é o podcast De Frente Com Elas. Nós temos o apoio da Rádio Brazilian Times e nós também temos o apoio da Bramerica English School. Deixa eu melhorar. Bramerica English School. Está afim de aprender inglês, português. Eles estão com novas turmas agora em outubro, né? Turmas abrindo agora em outubro, Bramerica English School. Nós também temos o apoio da Cibia Keyla, consultoria e educação financeira. Está precisando de consultoria e educação financeira no seu business, na sua vida pessoal? Ela vai te ajudar com certeza. Private banking, seguros, insurances, tudo que você precisa saber para organizar. A sua vida de uma vez por todas e na sua língua, ok? Beleza? Nós também temos o apoio da Julia Valley Realty. Está precisando de comprar, vender ou investir, que é uma ótima ideia, né? Procura a Julia Valley Realty. Dá um Google aí em todo mundo que você vai encontrar, tá bem? E aproveitando o meu gancho, eu quero saber agora, passando ali pela sua transição no Masterchef, depois você abriu os restaurantes, começou a ser reconhecida, depois você veio para Boston. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre o que te trouxe a Boston. Entretanto, queria que você falasse um pouquinho agora da sua contribuição com o primeiro restaurante que você trabalhou aqui, que foi o Trade in Boston, que é de uma chefe bem conceituada, conhecida mundialmente. Porque a gente estava falando sobre o que disseram para vocês sobre não vai dar certo para você, você não pode, você não consegue, não dão valor em brasileiros aqui, você não vai conseguir aprender a língua. E pouco tempo depois, você estava trabalhando num restaurante americano com uma chefe americana reconhecida internacionalmente. Conta para a gente como é que foi essa virada de profissão aqui nos Estados Unidos e qual foi a sua contribuição para o restaurante. Tá, teve um step before, um facinho antes aí. Conta para a gente. Porque eu tinha que me enfiar num restaurante para aprender inglês e eu já estava aprendendo por minha conta e risco. Eu aprendi por minha conta e risco. E aí eu fui para um restaurante que o chefe falava italiano e eu não falava inglês, então a gente se comunicava em italiano. Ele falou, ó, como você não fala inglês, eu não posso te colocar na linha, o que eu posso fazer por você é te dar a limpeza, a preparação e a dishwasher. Eu falei... Nada do que eu quero... Eu falei, peraí, peraí, eu tenho que limpar as casas, eu tenho que limpar o restaurante. Bora limpar o restaurante, eu estou vendo. Abriu a porta. Nesse restaurante que chama Wicked Craft, aqui em Boston, em North End, nesse restaurante eu fiquei sete meses. Que é um bairro italiano. É um bairro italiano, exato. Em sete meses eu fui de dishwasher prep e ajudava a limpar. Aí eu fui line cook, aí eu fui sul chef. Quando eu virei sul chef, que eu já estava falando em sete meses, me comunicando super bem, ele falou para mim, ele falou, olha, você é chefe. O que te faltava era o inglês. Então, está na hora de você procurar um emprego. Reconheceu seus talentos. Está na hora de você procurar um emprego. Aí eu comecei a mandar currículo, foi então que Jody Adams, que é uma das partners, proprietárias e sócias e super mega, mega super chefe. Me entrevistou, mas assim, eu não sabia quem ela era. Ela estava me entrevistando e eu falando com ela, eu falei, você é que senhorinha legal? Que querida. Ai, uma querida. E eu saí de lá, o meu chefe me ligou e falou assim, é porque ela ligou para eu pedir referência, ele falou assim, você sabe quem te entrevistou? Eu falei, sei, uma senhorinha super querida, gente. Então, ele falou assim, sua retardada é Jody Adams. Aí eu continuei na mesma, eu, ah, e aí eu fui pesquisar quem era ela. E ela foi à minha escola aqui. Com ela eu fiquei quase um ano. E eu só saí para começar da consultoria para o restaurante, mas com ela eu aprendi. E eu tenho certeza que a minha estada lá impactou muita, muita gente. Eu tinha 29 funcionários na minha cozinha. E foi assim, eu trabalhava 14 horas por dia e eu moro em Sharon, né? Então eu tinha que dirigir todo dia para ir até Boston, voltar. E trânsito, trânsito, tráfego lá. E eu acho que... Nossa história, né? Nossa história, né? Na entrada. O pessoal acha que trânsito é só em São Paulo, né? E eu acho que, eu acho, eu tenho certeza que a minha história de vida para todos esses latinos, porque na minha cozinha, dentre 29, eu tinha um americano, um brasileiro e o resto tudo latino. Latino, né? Colômbia, Guatemala, blá, blá, blá. Mas, e eu falo espanhol graças a Deus, então eu consegui me comunicar com ele muito bem. E a minha história de vida impactou muitas vidas lá dentro. Muitas. Olha que interessante, né? Gente, eu tenho aqui uma pergunta de uma das nossas... Dos nossos... Gente, eu falo, Nets espectadores, porque são espectadores que vêm para a internet. Eu usei isso quando eu lanço. Nets espectadores. Nets espectadores. Porque são espectadores que estão nos assistindo, nos ouvindo. E tem aqui a Vanessa Veríssimo Primeira. Ela falou, meu Deus, quando você vem nessa viagem com esse tanto de comida, como que você consegue passar na imigração? Porque é bonita, gente. Não. E ela falou aqui também... A comida italiana é uma comida pesada. Você, como chefe, quais as dicas que você nos dá para conciliar o desejo de comer, comer bem e não engordar? Ótima pergunta. Você sabe que esse lance da comida italiana ser pesada, eu descobri que é um mito. Eu pensava a mesma coisa. Mas quando eu cheguei lá, eu estava numa casa e me perguntaram se eu queria pizza. Eu falei, eu quero. Aí, qual o sabor? Eu falei, eu falei, o sabor. Cada um falou um sabor. A gente estava em 13 pessoas. Aí o cara veio com 13 caixas. Aí eu olhei a pizza e falei, como assim? Eles pediram uma pizza para cada um. Eu falei, eu não vou dar conta. Imagina se eu comer uma pizza, vai virar uma bola, né? Você consegue comer a pizza. Você corta em quatro e você dobe e você come. Você sabe por quê? Porque eles deixam 72 horas perdendo a fermentação na geladeira. Oh! Ok! Então, isso acontece com a maioria das massas. Ah, isso eu ia perguntar. O carboidrato diminui? Não é que o carboidrato diminui, mas não te lota. Ah! É como se não fermentasse. Você não fica estufada, entendeu? E a comida na Itália, as coisas vêm muito da fazenda. Eles não têm agrotóxicos. É tudo muito mais natural. Então, assim, você fica mais saudável. Mas, lógico, né? Quem que aguenta não comer? E os doces? Tem que fechar a boca, assim, a metade, pelo menos. Depois tem o vinho, as azeitonas. E como saber se essa massa... Eu tenho que buscar essa informação. É com o chef? Ou tem alguma característica ali da massa que eu vou olhar para ela? Hum, essa eu posso comer à vontade. Da pizza? Da pizza. Na Itália, toda pizza é feita dessa maneira. Aqui nos Estados Unidos, você tem... Não, né? Então, vamos contar a pizza. Pula, pula, pula. Vanessa, para. Eu tirei alguém das perguntas. Quem é agora? Conecta. Vamos lá. Não, porque sem pergunta aí, a gente está esperando. Na hora que falou da pizza, gente, deu um... Ré-mei a estresse aqui, um arrasto assim. Parou tudo, tá? Eu estou com fome. Parizou. E diga para a gente, assim, quais são as principais áreas da especialização na gastronomia? Porque a gente ouve falar, né? Ser chefe, mas a gente não conhece muito. Como que divide? Existe uma divisão? Existe. Isso é que nem médico. Aquela história que eu sempre falei para todo mundo. Você tem um problema no teu braço. Você não vai no clínico geral, no ginecologista. Você vai no ortopedista. E com o chefe não é diferente. Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que quem sabe tudo, não sabe nada. Entendeu? Por exemplo, eu gosto de fazer comida e eu não gosto de fazer doce. Então, se você gosta de fazer doce, se você gosta de fazer bolo, você tem que se especializar como pastry chef. E você tem várias áreas da gastronomia. Por exemplo, a cozinha mediterrânea, a qual eu me especializei. Você tem a cozinha do Middle West, da Ásia, a cozinha japonesa. Você tem que escolher uma área. Nixar. Exatamente. A vida é essa. Você tem que nichar. Não adianta querer fazer tudo, porque não rola. Lógico, você tem que aprender tudo. Mas fazer, você tem que ter um segmento. Você gosta de ver a pessoa sair de lá feliz, com a barriguinha cheia lá. Certeza. Esse é o meu maior prazer. É o sonho do chefe. O meu maior prazer é ouvir um... Que delícia. Que delícia. Gente, qual é o prato que você participou de sua criação, que pra você é especial? Primeiro, quais foram os pratos que você participou individualmente? Porque eu sei que todo chefe, a realização de um chefe é ter ali o seu nome assinado. Sim. Claro que muitos estão no caminho. Isso não acontece da noite pro dia. Não. Quantos pratos você assina com o seu nome? E qual é esse processo? Tipo, acordei, inspirada, vou pra cozinha, vou fazer um ovo mexido e vou colocar meu nome. Bom, eu posso. Porque é o meu, ninguém vai... Você tem direito. Eu faço isso também. Gente, vai ser difícil, cadê, Nidia? Eu vou falar pra você. Até isso vai ser difícil, cara. Olha, eu tenho vários pratos. Eu sou muito da linha do frutos do mar, do seafood. Eu adoro, eu nasci, cresci na praia. E eu amo tudo que vem do mar. Como até ouriço. Comi ouriço na França. Adoro. Mas, eu costumo modificar os pratos. Como que a gente fala aqui? A gente fala desconstruir? Não, desconstruir. Eu gosto de desconstruir um prato e... Colocar a sua essência dele. Exatamente. Mas, eu aprendi com a minha mãe. Eu sou... A minha mãe... A minha mãe fazia isso. E eu virei a rainha do leftover. Ah! Nada na minha casa vai pro lixo. Nada. Gente, que chique isso. Nada. Outro dia, eu tinha, por exemplo, uns vegetais. Eu tinha abobrinha. Eu tinha aspargos. Eu tinha vários vegetais. Mais pro verde. E eu tinha um saco de espinafre. Aí eu falei, quer saber? Isso vai virar um molho de macarrão. Eu fiz um pesto. Com todos os meus vegetais. Verdes. Todos. Como você fez? Dá a receita já agora? Rapidinho, assim, básico. Ah, mas... Se você quiser me receitar, eu dou um Instagram e eu passo... Ó, tá no Instagram dela. Tô no Instagram. Vai no Instagram, gente. Receitinha. Eu gosto de fazer... Eu gosto de cozinhar muito com leite de coco, com banana. Eu faço muita moqueca. Eu faço muito porro provençal. Já tava fã, cara. Agora fiquei mais ainda, moqueca. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas... Nós, latinos, né? E nós... Eu falo muito dos brasileiros, porque é a minha etnia e a gente tem o convívio maior com eles, né? Poxa, o gosto do... Não é o gosto do Brasil. A banana não tem o gosto do Brasil. Ah, essa manga... Tá. E você faz a sua receita... Faça. E ela fica gostosa, como se fosse no Brasil? Ou é isso? Isso é uma... Como falar? É uma coisa. É mito. É mito. É mito. Você perguntou de um prato que eu criei. É mito. Eu criei um tuna tartar com um molho de manga e tahine. E ele tem o mesmo gosto se você criar lá no Brasil. Com certeza. Pode falar? Melhor. É porque tem esse vínculo emocional com a comida que nós temos, né? Sim. Pode falar? Colocou alho e cebola. O que vai ficar ruim? Tudo com alho e cebola fica bom? Eu sou fã do alho e cebola. Cara, é verdade. Pegando aí no gancho de prato, fala só brevemente pra gente sobre o seu famoso frango. Por que ele era tão famoso? Ele é tão famoso. Porque ele é uma... Fica de molho, tem todo um processo. Fala um pouquinho pra gente. Eu fazia isso num restaurante que eu trabalhei, no último que eu trabalhei. Porque no Brasil não tem buttermilk no Brasil. Na minha época eu não achava buttermilk. É um buttermilk, que é o leite de manteiga. É um leite amantegado. É um leite azedo. Não, é um leite azedo. É um leite azedo. Um leite azedo pra gente. Um leite azedo. Então o que eu fazia? Eu comprava leite, limão siciliano. E eu espremia. Quando você espreme o limão siciliano dentro do leite, ele já vira um iogurte. Ele qualha na hora. Ele qualha. Só que ele não qualha, ele não talha. Ele vira um iogurte. Então eu pegava o frango. Eu desenvolvi um mix de sete... Sete é o número da perfeição. Perfeição, não sei. É o meu número. Eu colocava dentro do buttermilk e eu deixava por mais de doze horas. E depois eu fazia uma farinha de trigo com os mesmos sete temperos que eu pus nesse meu buttermilk. Eu colocava na farinha. Então eu tirava dali, passava na farinha e fritava. Não tem noção do meu frango. Melhor do que qualquer frango frito que você já comeu na América. Olha aí. Eu garanto. Tem essa pergunta aí, meninas? Onde a gente encontra o frango? Eu ia perguntar. Porque depois de doze horas de preparo, gente, você tem que comer rezando. Tem. Eu passo em casa, os meninos ficam loucos. Já pode fazer o convite oficial aqui, gente. Me convida que eu coloco o cozinho pra você. Bom, você também trabalha como executiva-chefe. Eu sou executiva-chefe. Você trabalha nesse projeto aí. E você tem um projeto de um futuro restaurante em lançamento. É o restaurante Marbella. 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 Quais os outros projetos que você está envolvida como consultora? Na verdade, o Marbella é um restaurante que vai abrir em novembro em Milton. É um grupo grande de restaurantes. Hoje eles são donos do Novara e do Web Park. Inclusive, um dos donos é o Jordan, do New Kids on the Block, só pra vocês saberem. Tá vendo? Faz parte da minha adolescência. E a minha também. Tá vendo que a gata caminha de alto nível aí, né? Mas um dos majoritários é o Vence. Então, o Vence me chamou e me contratou pra fazer a consultoria desses dois que já existem. E iniciar esse empreendimento. É um restaurante que vai abrir. Então, eu tô escrevendo o menu. Eu tô... O design da cozinha tá pronto, mas eu que tenho que falar onde eu quero o quê. Então, eu vou contratar. Eu vou treinar. Eu vou fazer tudo que... Oficialmente, padrões técnicos, contratação e treinamento de equipe. Todos os padrões eu vou escrever. Tudo, tudo, tudo. Eu já tenho o meu surf safe aqui. Então, eu tenho que ensinar eles como que faz toda essa parte de higienização, de contaminação. Então, tudo... Tem que deixar pronto pra abertura, pro lançamento. A gente fala que é back of house, né? Porque da cozinha pra trás é back of house. E da cozinha pra frente é front of house. Então, a minha parte é back of house. Que é da cozinha pra trás. Todos os funcionários de lá. Dali pra frente, que é bartender, é garçom... É outro departamento. É outro departamento. Interessante. E como é que a sua experiência com franchising, já no Brasil, influenciou a sua consultoria aqui? Fala um pouquinho pra gente, assim, das conexões. Foi bem, então. Porque eu sei que você precisou estudar muito também as tecnicalidades de um franchising. Sim. Que não é fácil. Não. Tem muita coisa pra se entender. Muito processo, muita lei, muita regulamentação, muitos detalhes. Então, como essa experiência, tanto na parte técnica, como da implementação do franchising, influenciou a sua consultoria e assessoria executiva aqui nos Estados Unidos? Eu fui assessorada por dois advogados no Brasil. Quando a gente decidiu abrir a empresa, porque eu tinha empresa de franchising, de franquias. Eu fazia franquia pra qualquer modelo de negócio. Não importa se você era um contador, ou se você era um cabeleireiro, ou se você era um dono de restaurante. Eu fazia franquia. Eu entrava na sua empresa, ficava dois meses, estudava e desenvolvia os padrões. Eu fui buscar um curso. Eu fui buscar uma pessoa que fizesse franquia e, na época, ela queria me cobrar 120 mil reais. A gente pagou quase 6 mil reais pra esses dois advogados me treinarem. Então, eles me treinaram a escrever o contrato, a entender a lei Magalhães Teixeira no Brasil, que é a lei de franquia. Escrever os manuais, manual de conduta ética, blá, blá, blá. Então, a gente tinha tudo isso pronto. Dali, saiu a minha primeira franquia de pet shop. Eu tinha franquia de pet shop. A gente chegou a ter 23 trailers de pet shop banhitosa no Brasil e um em Portugal. É que é sabedoria. Mas isso me fez aprender a criar padrão. E não é só na empresa, não. É em casa. Eu tenho toque, né? Então, você imagina... Tem TDAH também? Então, assim, imagina uma pessoa que sabe escrever padrão e o copo tá fora do lugar, né? Então, pra mim é muito difícil. Então, o fato de ter a franquia, de aprender a escrever, manualizar, né? Manualizar, essa é a palavra correta. Eu manualizei, ajudei a manualizar o trade. Eu vou ajudar a manualizar o Marbella também. Então, isso faz... Criar as policies. Faz parte da minha vida, exato. Faz parte da minha vida. Ajudou demais. Fabi, então, você não vai... Como executiva, você entra nesse projeto, você faz toda a estruturação, organização, você faz a correção do que tem que ser feito e já passa pra um outro restaurante? Ou você é isso? Porque vão estar te assistindo, tá? Se você sabe que os bons assistem, mas os maus também, e aqueles que te desejam. Vai que querem tirar você do Marbella. Como é que funciona? Né? Você... Ah, não. Então, ela é executiva. Eu vou ligar pra ela e vou querer que ela me ajude aqui no meu restaurante e tal. Você é exclusiva do Marbella hoje? Ou você pode... Eu posso. Criar asas e voar. Assim, executiva e chefe é um cargo, é uma descrição. Então, quando você trabalha no restaurante, você tem line cook, que é a cozinheira. Você tem o lead line cook, que é o chefe dos cozinheiros. Aí você tem o sous-chefe. Você tem o chefe de cozinha e você tem o executiva e chefe. Depois disso, você tem o executiva e chefe restaurateur, que eu ainda não tô nesse nível, mas eu tô como executiva e chefe. Então, o executiva e chefe, ele é o general do restaurante, dessa parte. Então, é isso que eu vou ser no Marbella. Mas eu faço consultoria, lógico, porque eu adoro fazer isso. Eu faço vários trabalhos como catering, eu faço vários buffet, que a gente fala, né? Evento personalizado, harmonização de vinhos, sushi. Inclusive, eu vou fazer um wine pairing agora, dia 21 de agosto, na próxima quarta-feira, lá no Web Park, pra promover o restaurante. Mas já tá tudo vendido, já acabou, não tem mais ingresso, graças a Deus. Mas eu fiz o meu level 3 de sommelier aqui em Harvard, na Commonwealth One School. Então, eu posso fazer a harmonização. Então, isso eu faço à parte. Mas quando o Marbella abrir, eu vou trabalhar os meus 5 dias lá e vou ter os meus 2 dias livres pra continuar trabalhando nesses processos. Quem quiser contratá-la, então, vai poder estar aqui. Estamos aí, né? Estamos aqui. Estamos lá. Cozinhar é a minha vida. E diga aí pra gente, nesse período que você teve lá no Brasil e aqui também, teve alguma história, assim, engraçada ou inusitada, assim, que aconteceu? Ó, engraçada, não vou dizer, mas inusitada, sim. Inclusive, alguns julgam triste, alguns julgam tragédia, mas é engraçada porque essa situação me trouxe pra cá e me colocou onde eu tô hoje. Eu fui casada durante muitos anos e a gente tinha uma empresa de franquia, minha vida tava muito bem, eu tinha meu restaurante, meu carro, a gente tinha moto, a gente viajava lá, Covid veio, meu marido faleceu de Covid. E em 25 dias foi, assim, ó, puf, foi muito rápido. Eu perdi meu marido, eu nunca tive filhos. E aí eu me vi assim, ó. E agora? E agora? Pra onde eu vou? Então, isso pra mim foi muito inusitado. Eu liguei porque quando meu marido faleceu, a minha amiga Patrícia Martini, que eu tenho que falar o nome dela porque ela foi a chave pra minha virada, ela tava segurando a minha mão quando ele faleceu. Ela ficou comigo 7 dias, depois ela teve que voltar pra Itália, porque ela mora na Itália, ela tem uma vinícola na Itália. E aí eu liguei pra ela alguns meses, dois meses depois e falei, Patrícia, eu posso fazer a minha cidadaninha, então eu vou embora pra Itália. Vem, vem, tava tudo certo vir pra Itália. Patrícia, me liga, me liga assim, tipo, duas semanas antes. E fala assim, não, você não vai vir pra Itália. Eu falei, oi? Como assim? Como assim? Já está me descartando. Como assim? Não, é o seguinte, o seu visto aqui são 3 meses. Na América são 6. Você tem visto de turista na América. Então, você vai pra casa da minha irmã em Málboro, eu falei, onde? Massachusetts. Eu falei, fazer o quê? Se eu não falo inglês. Ela falou, não, vai pra lá, fica 6 meses. Que amiga, hein? Que maravilhosa. Aí você, a maravilhosa. Pensando já que ali você teria um limite, aqui você não teria um limite tão cedo. Era um ponto estratégico. Exatamente. E aí ela falou assim, você fica 6 meses a entrar na sua cidadania, blá, blá, blá. Quando tiver tudo prontinho, você vem pra cá. Eu falei, ok. Eu não tinha nada a perder. Nada. Aí fui eu pra... Aí Mary me recebeu em Cancún, porque eu tinha que fazer a quarentena, a irmã da Patrícia. Então assim, Mary e Patrícia foram a chave da minha virada nesse país. Aí eu vim pra cá, foi então que eu comecei a fazer faxina. Porque eu tinha que trabalhar. Mas essa parte, pra mim, inusitado, foi esse. Essa parte de eu tá tudo bem, daqui a pouco não tá tudo bem. E aí quando você pensa que você perde tudo, né? Porque pra mim eu perdi tudo. Ele era meu tudo. Eu amava ele. A gente era... A gente fala que a gente era pink cérebro. Eu e ele, a gente era pink cérebro. Eu amava aquele homem assim, de corpo, alma e espírito. Ele era pastor no Brasil. A gente tinha uma comunidade que chamava Jesus para todos. A gente fazia célula. Eu fazia célula. Então assim, quando ele faleceu, a única coisa que me deixou tranquila é que eu tinha certeza de onde ele tava. Da salvação. Da salvação. Ou glórias. Então até arrepiou. Infelizmente o Covid tirou muitas vidas, né? Lamentamos pela sua perda. Mas você teve que continuar. Sim, vim pra cá. A trajetória. Tô aqui, estou casada. Encontrei um novo amor. Graças a Deus, uma pessoa maravilhosa. É americano, mas assim, que me deu uma casa, uma família, me deu amor, cuida de mim. Eu amo ele. Então assim, dá pra recomeçar. É uma nova história. Uma nova história. Dá pra recomeçar. Pra mim, isso é inusitado. Na minha vida foi assim, uuuh! Trezentos e setas. De repente, quando você pensou que... Sibita, antes de você falar... É porque você é a próxima. Antes da Sibita falar, eu... Sibita é só pra mim, tá? Vocês não podem ser. Ó, gente. Sistema de ser. Às vezes eu chamo de gata, mas quando eu quero... Agora eu tô tirando a voz dela. Às vezes dela, aí eu uso o meu... Aí eu uso... A sua inteligência emocional. É o... Fabi, você falou que lá no início da nossa entrevista, que você veio pra cá, você foi trabalhar na limpeza e as pessoas tentaram secar o seu sonho, né? As pessoas tentaram já iniciar, colocar negatividade aí. Você estava já vindo de um processo de tratamento ali, né? Super doloroso. Um novo país. Um novo país. Um novo lugar. Com pessoas que você não conhecia. Outra língua. Outra idioma. Uma realidade de trabalho que não é fácil. A gente sabe que as pessoas que trabalham na limpeza é um trabalho mais pesado. É hard. Né? Super. É um trabalho pesado que requer muita energia. Sim. Né? E mexe com muitos produtos ali que às vezes até não faz tão bem pra saúde. Eu tenho muito orgulho de quem faz limpeza. Né? É... Como? Com que forças você se apegou ali pra não focar... Ficar no negativismo, entendeu? E pensar... Não. Como que você determinou que iria estudar o inglês? Que isso era a chave pro seu início de crescimento nesse país? Eu sempre volto a falar do inglês. Porque as pessoas... Fundamental. É aquilo que eu falo. A gente pode ganhar dinheiro sem o inglês. Não pode, Fabi? Pode. Porém... Porém, se você tem o idioma, você triplica, multiplica, quadriplica, não sei quanto explica. Isso foi uma chave pra você entrar em alguns lugares. Com certeza. Se eu não soubesse o idioma, eu jamais seria uma executiva-chefe nos Estados Unidos. Como que eu ia comandar um restaurante, comandar uma cozinha, fazer pedido, fazer inventário, falar com o gerente... É um trabalho de relacionamento. Como é que você se relaciona sem se comunicar? É o dia inteiro. Não tem como. E às vezes, pode falar, às vezes não é só o inglês, tá? Porque a gente tem muito latino aqui e eles não entendem o português. Eu tenho que falar um pouquinho de portunhol. Eu falo espanhol, eu fiz curso de espanhol no Brasil. Eu aprendi um pouco de italiano e aprendi o inglês aqui na raça. Eu aprendi inglês sozinha. Porque eu não conhecia ninguém que tinha escola, eu não conhecia nenhuma oportunidade pra eu poder estudar. Porque eu tinha tempo de estudar. Então, assim, se você hoje tem a oportunidade de ir na escola, que a minha falou da escola, que vai abrir turma em outubro, vai. Vai, porque o idioma aqui é fundamental pra você crescer. Eu aprendi com música, YouTube, vídeo, filme, sozinha. E eu fui pro fight. Eu me joguei no restaurante. Foi uma imersão. Foi uma imersão. E você ganhou os olhares do dono do restaurante? Porque ele sabe, pô, essa menina, se ela soubesse inglês, ia ser a diferença dentro do meu estabelecimento. E aí você falou, peraí, aqui tem uma oportunidade, mas o que falta pra mim é estudar inglês. O inglês é, o inglês é, ele não é necessário, ele é fundamental. Eu acho que é a nossa obrigação. Porque nós estamos aqui. Eu acredito. No país deles. Exato. Só que a gente já se acomoda, né? Que agora tem até o óculos que transmite simultaneamente. As meninas que namoram em americano, tá aqui a dica. Tem o óculos que é dica, mas não é dica boa, gente. Porque você se acomoda, tá aqui, volta lá pro comodismo. Sibi tá com você aí. Nossas chamadas, que você está conectado aqui com a Rádio Brazilian Times, o nosso podcast de frente com ela. Se você tem um amigo, você manda pra eles ouvirem as histórias incríveis que tem aqui. E isso é um apoio, né, do Brazilian Times. O apoio aqui da nossa maravilhosa Cubo Building. Gente, se você quer fazer uma reforma na sua casa, se você quer construir uma casa, saiba que tem uma profissional entre nós aqui, ó. Que ela sabe tudo de construção. É, mas você pensa que é coisa pra homem, não. É coisa pra mulher aqui também. Então, a Cubo Building vai te ajudar. E nós falamos aqui esse tema maravilhoso que é do inglês. Que você tem aqui, é Bramérica, que está pertinho de você. Vai estudar, para com os negócios de fazer online, ficar com preguiça. Ah, para. Ah, vou fazer no carro? Faz também. Mas vai pessoalmente. Aquele tempo você está dedicando pra você, pro seu futuro. E se você quer comprar um imóvel, quer vender, é com a Julia Valley Realtor, que também está patrocinando aqui esse nosso podcast. Só coisa boa, gente. Vendo. Comida, empreendedorismo. Comida é o primeiro da minha lista, né? Não sei se vocês sabem. Manda um beijo pra Irlanda aí. Irlanda Braga. Mãezinha. Minha mãe, gente. Sério? Minha mãe. Beijo, bença. Irlanda Braga. Princesinha. Ela colocou assim, princesinha. Agora eu estou achando que o princesinha era pra quem, gente? Pra mim, gente. Ela não é princesa, ela é bruta, rústico, sistemática. Que bruta. Tia, mãe, bença. Gente, nós já estamos aqui com quantos minutos de programa? 45 minutos, tá vendo? Tá acabando. É, tá acabando. O bate-papo passa assim rápido, né? Passa muito rápido, gente. Antes que a gente termine aqui com o nosso tempo, eu preciso falar. Ah, fala, amorinha. Tem duas coisas aqui que foi dito. Porque a gente está aqui pra falar coisas que realmente façam sentido. Como eu falei mais cedo. Sim, a gente brinca, mas... A gente brinca, mas tem que fazer sentido, né? Uma das coisas que a Fabiana falou foi sobre quando a porta se abriu pra ela, não foi uma porta exatamente do jeito que ela esperava, que ela queria, que ela tinha capacitação. Foi uma porta que era muito abaixo daquilo que ela procurava pra vida dela. Mas foi uma porta que levou ela ao lugar que ela queria, ao lugar desejado, à terra prometida. Então, pra você que tá ouvindo a gente, às vezes você tá aí muito mimizíssimo ou muito mimizíssima e tá desanimado, pensando, ah, mas isso não é o que eu quero, isso não é o que eu posso. Pensa duas vezes, porque às vezes Deus vai te dar uma capacitação, vai te dar uma oportunidade de passar por um processo pra depois te dar aquilo que você precisa. Às vezes as coisas não vêm no pacotinho do Amazon com um laço em cima. Eles vêm de uma forma que a gente tem que ir lá e desenvolver e se colocar debaixo desse processo. Porque nesse processo a gente trabalha a nossa humildade, a nossa sabedoria, a nossa comunicação, as nossas emoções pra gente chegar no lugar que a gente quer. Então, pensa duas vezes, você que tá pensando, ah, mas eu não sei se é, não sei se não é, não é o que eu queria. Entra por essa porta, menina. Entra por essa porta, rapaz. Quem sabe não é lá que Deus quer te abençoar, é através de lá. E outra coisa, pra você que perdeu tudo, perdeu gente, perdeu seu empreendimento, perdeu esperança, você tá aí agora, e agora você vê, tem gente que perdeu tudo e começou do zero e tem uma vida nova. Então, e agora? E agora eu vou me reinventar. E agora? E agora eu vou fazer de novo. E eu vou fazer muito bem feito. E agora? E agora eu vou pensar tudo que eu fiz que eu não deveria ter feito e eu vou fazer direito. E você vai buscar o quê? Sua identidade. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu perdi isso, eu não fiz aquilo, isso não deu certo. E a gente perde a nossa identidade no meio do processo. Às vezes a gente já perdeu a nossa identidade lá atrás, a gente já nem sabe quem a gente é mais. Comigo, eu falo pessoalmente. Quantas vezes eu me deparei com situações em que eu tava pensando num pensamento que não era meu. Eu tava pensando num conceito que não era meu. Então, a gente tem que parar e pensar quem sou eu. O que eu sou, qual é a minha real identidade, principalmente diante de Deus. E recomeçar de novo, porque tem jeito, dá certo e vai dar certo pra você também. Beleza? E eu quero sempre aproveitar que quando a Mora fala, ela sempre traz algo que me deixa questionar as pessoas que perdem tudo. Perdi tudo no Brasil e cheguei aqui. Ou cheguei aqui, o que eu tinha eu trouxe pra cá e perdi tudo. O recomeçar. Então, seja humilde de pedir ajuda. Sabe? É muito comum as pessoas me procurarem e dizerem, eu quero investir. Mas você não fez o básico. Que é ter um planejamento básico. Então, fazer dinheiro, cara, não é difícil aqui. Recomeçar, não é difícil aqui. Mas seja humilde de ter o básico. Sibia, o que é o básico? Então, vai aprender. Se não é com a Sibia, busca um outro professor, alguém que te auxilia a fazer o básico de finanças. Porque nós aprendemos trabalhar, ganhar e gastar. E como investir, como se proteger. Proteger o meu business, proteger os meus filhos, proteger a minha família. Isso não é feito. Buscar as informações, né, Sibia? Buscar o conhecimento, né? E os profissionais também qualificados. Porque o que a gente vê de gente que passou pelo vale, tenta recomeçar e busca profissionais que é o mais fácil, é o mais barato. E acabam, tem gente que até perde, se coloca em risco a própria vida. É verdade. Porque buscam profissionais que não tem índole. E aí, o recomeço se torna outro desastre na vida dessas pessoas. Buscar profissionais, né? Se orientar e buscar aí esse recomeço. Obrigada pela reflexão, Amora, Sibia, né? Profissionais de peso que podem estar também te auxiliando na busca por esse recomeço. Algum momento da sua jornada, você passou aí pelo vale, você perdeu seu esposo, você tinha um projeto de vida, você veio pra cá, encontrou essa realidade em um país diferente, né? Foi jogada, na verdade, vamos lá, né? Na cor do leão. Lute como uma garota, né? E nesse processo de recomeço, de recomeçar, você pensou em desistir em algum momento? Várias vezes. Qual momento você pensou em desistir e depois você... Opa! Peraí! Garota, acorda! Você tá falando sobre recomeçar. Eu sempre falei pra todo mundo, quem não recomeça, não tem história. Toda vez que você cai, você se levanta... Eu gostei da sua luva de boxe, porque eu comparo muito isso na minha vida. Você tem que cair pra você levantar, e quando você levanta, você tem que levantar mais forte. Não é todo mundo que levanta mais forte, lógico, mas você precisa. E desistir, eu pensei várias... O meu primeiro aniversário aqui foi um pesadelo. Pesadelo. Vários momentos, vários momentos. Mas toda vez... Eu tenho um restart muito rápido. Toda vez que eu aprendi isso com meu marido no Brasil. Toda vez que... Ele falava assim, toda vez que você olhar um problema, você não olha como problema, você olha como obstáculo. Então, eu não chamo problema de problema, eu chamo problema de obstáculo. Então, quando eu me encontrava nesse jeito, eu falava... Peraí. Eu vim aqui com um propósito. Deus não me colocou aqui à toa. E eu tenho certeza disso. Eu não vim aqui do nada, eu não caí. Eu não tô aqui por nada. Eu creio que, assim, Deus me coloca onde eu tenho que estar. Se eu cair, ele tá ali com a mãozinha estendida pra eu levantar. Então, eu sempre buscava a minha força, não em mim, mas nele. Sempre. E vai ser pro resto da vida. Que interessante. Muito obrigada. Que maravilha. Foi assim, de... Cada pessoa que a gente traz tem uma trajetória diferente, né? Tem uma forma de contar. É individual, é única. Às vezes a pessoa passou pelo mesmo processo de limpeza, se tornou chefe, mas a sua história, ela é sua. Ela é individual. E o seu lutar também é diferente. A sua conexão com Deus é diferente. Ou com a sua crença. A gente fala muito em Deus, mas cada um tem a sua crença, né? É que sentada nessa mesa tem quatro pessoas que acreditam no mesmo Deus, então a gente fala. Porém, a sua crença, a sua individualidade. E é importante, por exemplo, me impactou, né? Porque você passou por um processo de perda, que é uma das coisas que mais impactam a vida da gente. É perder alguém que a gente ama. Você não espera, né? E você fez... Você não deixou isso travar a sua vida, né? Encontrou um novo amor, que Deus nos dá essa liberdade. E que você seja muito feliz na sua jornada. Obrigada. Eu gostei do que ela falou ali, né? Passar. Você tem que passar obstáculo, né? A gente vai encontrar na vida vários vales. Todo dia. Mas o vale a gente tem que passar por esse vale, não ficar nele. Às vezes demora um pouquinho. Mas, como você disse, você tem que ter a certeza que Deus está ali. Com certeza. Te guardando, mandando pessoas, abrindo portas, fazendo coisas incríveis para você conseguir passar por aquilo ali. Eu creio. E passar e ver lá adiante. Não ficar olhando para trás. Olha para frente. E vai além, viu? Desculpa interromper, mas vai além. Porque você acaba... Você acaba no momento de... Você cai no momento de resgate. Você resgata coisas que você nem imagina. Eu tenho que falar. Eu resgatei uma amizade com a minha tia no Brasil. Que estava estacionada. E hoje ela é a única pessoa que pode vir me ver. Ela vem me ver quantas vezes ela puder. E ela é como se fosse a minha segunda mãe. E ela representa. Que legal. Eu tenho que parar, senão eu choro. Eu amo a minha mãe. Minha mãe não pode me ver. A minha tia vem e representa a minha mãe. Representa a falta. A falta. E assim, eu resgatei isso. Porque eu fiquei morando em Curitiba muitos anos. Eu não tinha muito contato com a minha tia. Que nem eu tenho hoje. Que top. E você está mais distante. Você está longe. Ficou mais perto. É longe. A gente fala quase todo dia. Então assim... O momento de restart, de recomeço, é também um momento de resgate. E não adianta atalho, né gente? Não. Não é ao redor. É através. É. No inglês soa mais bonito, né? It's not around it, it's through it. Through it. Né? Não adianta dar a volta. Tem que ir através daquilo. Tem que passar. Tem que passar. Chuta as pedras. Passa com honra. Passa com lágrima. Passa toda rasgada. Passa toda descabelada. Sem maquiagem. Mas passa. Passa. É mais rápido passar direto do que dar a volta. Passa. E tudo passa. E tudo passa. E tudo passa. Por isso que chama a passada. Até a uva passa. É. A chuta passada. A chuta passada. A chuta passada. A chuta passada. Tem que sair dela, que é a chefe, né? Gente, Fabi. 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 Eu queria só mais uma vez te agradecer por você estar aqui. Eu quero que você dê um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que querem, que têm a aspiração de serem chefes. Que querem trilhar na carreira da gastronomia profissional. Qual o conselho que você daria para essas pessoas hoje? Primeira coisa, aprende o inglês, tá? Toma vergonha nessa sua cara. E sem desculpa de, ah, eu sou ruim com idioma. Ninguém é ruim com idioma. Todo mundo pode aprender. Você nasce sem saber falar e você aprende a falar. Entendeu? Que bebê que não sabe... Ah, esse bebê não... Todo mundo sabe aprender. Todo mundo pode aprender. Então a primeira coisa que eu penso para você crescer, se você quiser virar um chefe, você tem que aprender inglês. Segundo é estudar. Mas o principal de tudo isso é humildade. Tenha humildade. Sem humildade você não chega em lugar nenhum. E com esse fechamento a gente finaliza o De Frente Com Elas dessa quarta-feira. Obrigada. Muito obrigada, Fabiana, pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua vida, da sua trajetória. Tem muitas pessoas que têm esse dom, né? E tem muitos que têm esse sonho. E por estar aqui, às vezes, ainda está no processo de documentação. Ou da forma que veio, muitas vezes, essa documentação está muito distante de ser alcançada e se limita. Nós colocamos os limites nos nossos sonhos e não tem limites. E você é a prova que mesmo com muitos percalços, muitos problemas, perdas gigantescas, você chegou aqui. Só que você soube aproveitar as oportunidades, olhou com fé e foi atrás. Exato. E você pode acessar, quem estiver acessando o programa agora no final, pode acessar essa entrevista desde o início. aqui na Rádio Brazilian Times, acessando ao vivo também o nosso programa. E a próxima quarta-feira nós estaremos de volta e estamos aguardando o retorno de Júlia. Júlia só viaja, né, gente? Júlia só viaja, é uma das nossas queridas participantes aqui, integrantes do De Frente Com Elas. Muito obrigada, agradeço Jéssica, Maurício, Aninha, nossa mascote que está ali também. Vem ao Brazilian Times, ao Júnior que está nos auxiliando, toda essa família que nos recebe. E você pode fazer parte do grupo que apoia o De Frente Com Elas. É só entrar em contato com as nossas redes sociais, seguir, compartilhar, comentar, deixar o seu alô, a sua pauta, as pessoas que vocês querem ouvir aqui. Nós estamos aqui para servir vocês, não é isso meninas? Nós estamos para servir, tá? Esse programa é um instrumento para mudar a vida das pessoas. Se não for com esse objetivo, nós nos levantamos e saímos. Então, muito obrigada, fico com Deus. Obrigada Fabiana, obrigada Síbia, obrigada Gabi. Júlia, te esperamos na próxima semana. Tchauzinho, bom restante de dia. E aí Tchauzinho, bom restante de dia.